E olha, um carro recheado com cigarros contrabandeados foi apreendido pela polícia rodoviária hoje cedo em uma vicinal que liga o Shoa Água Piaçu, ali na região de Rio Preto. O Joyce Cremonese ao vivo tem as informações pra gente. A droga, o contrabando, a carga foi levada pra onde, Joyce? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. A carga foi trazida aqui pra Receita Federal. Foram apreendidos 28 mil maços de cigarro oriundos do Paraguai. Eles estavam dentro de um veículo que estava, como a gente pode ver nas fotos, recheado. A polícia estadual deu ordem para que esse veículo parasse, a polícia rodoviária deu ordem para que esse veículo parasse na rodovia. Como o motorista não obedeceu, então iniciou aí uma perseguição e que foi parar nessa vicinal que liga o Shoa Água Piaçu. O motorista do veículo conseguiu fugir no meio do canavial. Inclusive, o helicóptero Águia foi solicitado nas buscas, mas até o momento esse homem não foi encontrado. Então esse material está aqui na Receita Federal. E o que chama a atenção, né, Casa Grande, é que eles utilizaram um veículo importado, mais uma artimanha dos bandidos, para despistar a polícia. Exatamente, Joyce. Obrigado pelas informações. Me dá a foto novamente. O Miguel está acompanhando com a gente, quero destacar alguns pontos. Olha só, não tinha mais onde enfiar maço de cigarro contrabandeado nesse carro. A gente observa aí que a parte traseira está completamente lotada, o banco dianteiro do passageiro também está lotado. A Joyce destacou esse ponto dos carros importados, por quê? Muitas vezes são carros maiores e mais altos. Com a grande quantidade aí de carga, sempre tem aquela queda um pouco, né, fica um pouco mais rebaixado do que o normal. Mas por ser um carro mais alto, chama menos a atenção da polícia. E aquela outra história, né, muitas vezes os criminosos acham, olha, estou com um carro importado, dificilmente serei parado. Mas a polícia está, ó, está com o fardo sempre atento, está com o olhar sempre atento, justamente para conseguir identificar esses criminosos. Muitas vezes, inclusive, é a famosa fita dada, né, como diz na linguagem aí da bandidagem. E a polícia acaba reproduzindo essa informação, por quê? Chega a informação ali, muitas vezes, uma denúncia anônima justamente para conseguir identificar transporte de cargas como essa que nós mostramos agora. A polícia continua com as buscas. Qualquer novidade, eu atorizo para você aqui no nosso SBT Interior.